E eu não tenho totem nenhum, deixa eu ver, um, dois, três, é, podemos segurar esses três aqui, galera, então vamos trabalhar neles, trabalhar neles, galera, se quiser tirar, pode tirar, mano, já, já vai disparar uns daqueles geradores lá atrás, mas a gente vai ter que trabalhar esses geradores aqui, galera, aí depois vai virar, vai ficar, vai virar churrasco, isso, pode ligar esses geradores daquele lado, tô de boazinha aqui, a galera que gosta de pular a janelinha, né, as armadilhas estão muito longe, mano, deveria ter trazido uma sacola comigo, vamos continuar o nosso trabalho, galera, não vou focar nela, não, 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 não Todo mundo ferido Ou não, ou quase Deixa eu trabalhar um pouquinho aqui Vai demorar pra se curar, moça Essa menina aí Tá se achando fodona, né, galera Tava sem ação do fodona, né Beleza, o que vocês estão fazendo, mano? Vai jogar palete, não? Beleza Tanto faz E agora? Quem estravou aqui? Ih! Ih! Deu ruim, galera Deu ruim, galera Tá complicado pra eles aqui, mano De novo a você, moça Tchau 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 Vamos lá. Quero levar ela pra alguma armadilha, galera. Dead Hard, beleza. Não, não, tá tranquilo. Salvamos. Os caras estão levando um ano pra se curar lá atrás. O cara gastou um palito lá de graça, né? O cara gastou um palito lá de graça. O cara gastou uma armadilha aqui. Estou sem. O cara já mandou atenção, galera. Vocês estão vendo? O cara já mandou? O cara já mandou? O cara já mandou? Tem alguém que entrou, né? Vou botar uma surpresa aqui. O cara vai querer tirar. E aí vai se machucar, né? Beleza. Vamos lá atrás deles. Você machucou lá? Olha lá, todo mundo machucado. Gostaram? E aí, campeão? Vamos botar o negócio agora. Perdendo tempo se curando, galera. Tchau, tchau, tchau. Cadê seus amigos para tirar o campeão? Os caras devem estar chegando agora, galera. Os caras devem estar chegando agora, galera. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. E aí, como que ficou? Se ele tiver um breakable Ferrou Cadê o click, 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 click Que era o click, 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 click Você Ah, mas você deve ter... Talvez, talvez Tem a faquinha, né Será que acabou a faquinha? Desconectou Click, 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 desconectou Oh, galera Click, 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 desconectou Simplesmente comi o cu deles Desculpa a palavra Ah, mano Click, 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 galera Click, 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 click A senhora Desci do caramba Desci do caramba